Rú, 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 manda sim, manda sim Véio do falé do falé Tô na mineira com os cria Esse é o dois pé do dedê Cinturão de groque, coberturado em parda O bonde é pouco, é louco, o rei da via é TCP Pequeno mestre, os cria, vai matar, vai matar, vai matar, vai ser vinha Tô na mineira, os cria, dedo nervoso Foi liberdade, peço, fuma no sol O Flamengo ao lado é do Vitorio O clima e o muçom fechado com a mandina Tô na mineira, os cria, dedo nervoso Foi liberdade, peço, fuma no sol O Flamengo ao lado é do Vitorio O clima e o muçom fechado com a mandina Tô na mineira, os cria, dedo nervoso Foi liberdade, peço, fuma no sol O Flamengo ao lado é do Vitorio O clima e o muçom fechado com a mandina O clima e o muçom fechado com a mandina Faz o trem Manda assim, manda assim, manda assim Vé do falé do falé Tô na mineira, os cria, G3, varar, granada Cinturão de groque, cobertura de barra Esse, 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 esse é o dois B do Dendê O rei da Vieta, esse, esse, pequeno mestre, os cria Vai matar, vai matar, vai matar sempre Tô na mineira, os cria, dedo nervoso Foi liberdade, peço, fuma no sol O Flamengo ao lado é do Vitorio O clima e o muçom fechado com a mandina Tô na mineira, os cria, dedo nervoso Foi liberdade, peço, fuma no sol O Flamengo ao lado é do Vitorio O clima e o muçom fechado com a mandina Tô na mineira, os cria, dedo nervoso Foi liberdade, peço, fuma no sol O Flamengo ao lado é do Vitorio O clima e o muçom fechado com a mandina O clima e o muçom fechado com a mandina Faz o trem